Rapaz, eu tô com uma espinha federal aqui, Lian. Olha isso aqui, mano. Caí! Ah, você retratou sua mensagem, mas eu li antes, cara. Eu tô ligeiro. Ó, isso aqui é tudo dica de ouro, cara. Vamos fazer a famosa água infinita. Os caras já vão procurar diamante, velho, tá ligado? Você viu que não tem nem comida. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio dessa série. Para quem me assiste ao vivo, tá vendo os bastidores. Para quem não tá assistindo ao vivo, não tá vendo os bastidores. Isso é óbvio, né? E assim, eu já cheguei no mapa e o FPS tá baixo. Por que o FPS tá baixo, velho? Será que é porque tá... Deixa eu apertar F11 aqui. Às vezes o F11... Olha lá, dá pra entender? Não dá. Aumentou drasticamente o FPS. Diminuiu, quer dizer. Não, aumentou. Olha lá, 105 com shaderzão bolado. É, gente, às vezes não dá pra entender, não. Não dá pra entender. Então, bora lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer no Minecraft Survival. No Survival raiz, ó. Survival raiz é o quê? É pegar madeira. Mas, na verdade, já tô vendo uma vilazinha ali, ó. Tá vendo? A primeira coisa que a gente tem que fazer é ir na vila. Essa é a real. Mas, enquanto você não está na vila, você pega um pouquinho de madeira. Então, a primeira coisa que eu faço, velho, é pegar um pouquinho de madeira só pra fazer as ferramentas básicas. Na verdade, as ferramentas de pedra, né? Peguei aqui no Speed Run. Então, a gente tem tempo pra fazer tudo. Porque os caras que... Não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem que fazer o cacete, cara. Tem que fazer na moral, entendeu? Ó, aí já pega aqui, ó. Já faz até um machadinho. Tá ligado? Já faz um machadinho e já faz uma picareta. Pronto. Não precisa de mais nada. Esse comecinho do Minecraft é muito gostosinho, cara. Pega um pouquinho mais de madeira. E agora a gente pega um pouquinho de pedra. Já que tem pedra aqui, ó. Porque eu já quero deixar pelo menos todas as minhas ferramentas de pedra, mano. Esse é o básico. Ó, já pegamos um pouco mais de madeira aqui. Aí, ó. Já até faz a picareta. Aqui já joga fora. Já faz o machadinho. Isso aqui já joga fora. Já faz a pá. Já faz uma espada. E é isso. Pra quem a gente faz com isso aqui, ó. Joga fora. Se lasca isso aqui. Pega mais um pouquinho de... Ó, já tem até uns negocinhos aqui, ó. Pega um pouquinho mais de pedra. Vocês tão anotando? Não tão anotando, né, velho? Vocês não anotam nada. Hoje em dia é... Ninguém anota nada. Primeiramente se pegava o caderno... Mentira. Ninguém pegava caderno pra assistir o Minecraft, né, velho? Já tenho todas as ferramentas que eu preciso. Já tenho uma quantidade de madeira considerável. Já tenho um pack. Já tenho um pouquinho de pedra. Ó, tá vendo isso aqui, gente? Isso aqui é o cobre. Isso aqui é pra nada, isso aqui. Isso aqui é pra nada, velho. Ui, mas isso aqui serve, viu? Isso aqui serve, nenê. Carvão serve pra tudo. Carvão é vida. Já pega tudo. Tudo que você tiver já vai pegando carvão. Ó, isso aqui... Eu me recuso a pegar isso aqui, que isso é um lixo. Ó, tá o seguinte, galera. Primeira coisa que você tem que fazer no Minecraft quando você chega antes de anoitecer é achar uma vila, velho. Acha uma vila e já faz o quê, ó? Já rouba a cama dos caras. Porque eles tão vacilando, já rouba mesmo. Uma pelo menos, só pra você ir dormir. Uma já tá bom. Uma já tá bom. Não quero... Não, eu vou pegar mais uma aqui que eu sou guloso. Na verdade, eu queria quatro camas porque eu já queria fazer até uma farm de village. Eu sou guloso. Dez anos assistindo Vinícius 3 e a gente aprende que o Minecraft tem que ter farm. Os villagezinhos bonitinhos aqui. E vamos já... Ó, já pega isso aqui também. Aqui se dane. Ó, já tem quatro camas, não preciso de mais nada. Não, preciso de mais uma. Pronto. Olha, um baúzinho. Já temos batata, pão, maçã, pena e essa flor que não serve pra nada. Essa batata aqui a gente não come. Mas o pãozinho a gente come. Essa vila tá toda estragada, velho. Tem um sino ali, tá? Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Não tem nada aqui, cara. Sério? Essas vilas aqui tão podres, velho. Tá anoitecendo, tem mais uma casinha ali em cima, mas vamos ver aqui embaixo. Esses gatinhos a gente não mata não, porque... Gatinho é importante. Tem nada aqui, tem nada aqui. Vamos ver a casinha lá de cima. Cara, essa vila aqui não tem nada. Não tem trigo, não tem cenoura. Que chato. Porque, ó, uma coisa a gente já pegou. Batata. Com uma batata você já consegue fazer infinitas batatas. Agora faltou cenoura. Cenoura não tem cenoura. Tem outra vila aqui? Será que essa vila aqui tá incompleta? Ó lá, ó lá, ó. Pô, essa vila tá toda espalhada. Tem ovelhas. Tá legal, tem bastante ovelha. Então não vamos ter problemas com lã. Vacas? Vamos ver se tem vaca perto. Ó ali, ó. Tem uns... Ó, aqui tem coisa, hein? Tem coisa que sai fora, cara. O cara já tá dormindo aqui, meu. Ó, falei, cara. Aqui, ó. Mas eu vou dormir primeiro. A gente não vai ficar moscando à noite, né, velho? Estamos sem nada. A gente não vai ficar moscando. Como os villagers não morrem de fome e eu sim, eu vou pegar essa composteira e vou pegar tudo o que eles têm de plantação aqui, ó. Ó, já pegamos cenoura. Pegamos tudo o que eles têm aqui. Eles só não têm ferro, mas... A gente acabou de ver um golem aqui. A gente pode fazer um negócio legal. Oi, meu chapa. Ele tá com o olho vermelho, velho. Tá, ele desceu. Eu quero matar ele. Eu quero matar ele. E pra matar ele, eu acho que eu preciso fazer um, dois, três. Peraí, antes disso, eu vou colocar uma cama aqui. Ai! Ai! Brincadeira! O plano não deu muito certo, não, gente. Calma, cara! Você tá muito rápido. Beleza. Eu acho que aqui eu tô safe. E agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou arrebentar ele no soco. Ó, isso aqui é tudo dica de ouro, cara. Entenderam? Quatro quadradinhos. Solado. Quatro quadradinhos é o suficiente pra vocês conseguirem matar o golem sem tomar dano. E aí conseguimos o querido ferro. Com esse ferro aqui, olha a mágica, hein, velho. Lembra daquela aguinha aqui, ó? Cadê o ferro? Show! E a gente pega uma aguinha aqui. Fechou. Pegamos aqui. Cara, aqui a gente já tem quase tudo. E agora, a gente vai ter que arrumar um lugar pra fazer a nossa base, né? Eu queria muito fazer a base perto de... Perto da vila aqui, né? É, tem tudo que eu preciso aqui, na real. Não tem nada que eu não precise. Tem porco, tem ovelha, tem vaca. Eu acho que eu vou fazer aqui mesmo, gente. Tem muito o que fazer, velho. É que o lugar, acho que não tá legal o lugar, velho. O lugar em si não tá legal. Ô, mas fazer a primeira base, ela... A gente fica nessa, né? De tipo, pô, onde que a gente faz, tal? É, velho. Vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer aqui mesmo, gente. Aqui não tá... Não tá rolando. Eu vou ter que fazer aquela caixinha de sapato, né? Aquela caixinha básica de sapato. E vou fazer de terra mesmo, velho. Opa, peraí. Achei um lugar mais interessante ali, hein? É que eu gosto de um lugar alto, tá ligado? Opa, mais ferro. Cara, tem carvão pra caramba aqui, velho. Mas peraí, velho. Opa, esmeralda aqui? Ah, esmeralda é só ferro, né? É, velho. Eu vou fazer lá mesmo, gente. Essa parte mais difícil... Olha, quanto ferro aqui, cara. Caramba, velho. Quanto ferro... Olha isso aqui, mano. Caraca, aumentaram. Olha isso aqui. Aumentaram a quantidade de ferro, é isso? Talvez tem mais. Caraca, velho. Porque eu já tô, tipo, sem comida, cara. E ali, ó, tem um quadradinho que me chamou a atenção, esse quadradinho. Então eu vou fazer ele aqui. Vou fazer minha casa aqui. Não sei porquê, mas esse quadradinho me chamou a atenção. Ih, já veio o Manolo aqui. É, você não tem nada de interessante pra mim. Clássico, né? Nossa casa é o quê? Nossa casa é uma caverna. Isso é clássico. Então a primeira coisa que você tem que fazer é cavar um buraco e montar a tua caverninha. Aí, quebrou. Quebrou, a gente faz outra. Ó, já tamo criando nossa casinha aqui, hein, velho? Uma casinha com um zumbi perto. Já vamos pegar aqui, já vamos fazer a nossa porta. Eu já estou ficando com medo. Vamos fazer mais buraquinho aqui. Vamos botar uma cama aqui já, ó. Tá certo. Terceira noite, hein? Tamo na terceira noite, galera. E aqui, ó, já vou aproveitar e vou fazer alguns baúzinhos pra mim. Só dá pra fazer um? Dá pra fazer mais, hein? Ei, caraca, eu fiz tudo de baú, né? Ai, que burro! Por que que eu prefiro que vocês façam um buraco, uma caverninha, do que vocês queriam uma caixa de sapato? Porque primeiro a gente não tem nada. A gente não tem nada, galera. Não tem nada. Dá pra abrir, dá pra abrir, dá pra abrir. Beleza. Ah, nossa cama a gente vai deixar aqui de leve. E eu vou fazer mais um baúzinho pra utensílios. Aqui em cima eu vou deixar nossas pedras. Aqui embaixo os minérios. Beleza? E aqui, coisas nada a ver. Tipo, ó, sementes, tal. Ó, semente de beterraba, tal. Ó, composteira. Mais as camas, ó. Ferro que a gente achou não. O ferro a gente vai deixar lá. Ó, isso aqui, isso aqui tudo não é interessante pra gente ainda. Então, beleza. Já temos algumas coisinhas aqui. Cara, vocês estão vendo aqui que eu tenho quatro sementes importantes. Importantes essas sementes aqui. O que que eu vou fazer, velho? Eu tenho um balde de água apenas. Nossa, não vamos desperdiçar. A gente tem pouca coisa. Não vamos desperdiçar nada aqui, cara. Deixa eu terminar de fazer os ferros, ó. Já fiz um aqui. Já fiz outro aqui. E falta só... Já tem outro ferro, né? Então, vamos fazer mais um balde de água. Pronto. Já fez outro balde de água. Vamos pegar mais água, velho. Porque, ó, a gente viu que não tem nada de água aqui. Se tiver água, é lá muito longe. Muito longe. Então, vamos naquela plantaçãozinha e vamos fazer a famosa água infinita. Nossa, ó. Ó o perigo de ficar sem comida. Olha o perigo. Já tô morrendo de fome. Vou ter que matar alguma ovelhinha aqui daqui a pouco, hein? Tem bastante ovelha, dá pra... Ó, e outra dica também. Vocês viram que eu pulei pra dar uma machadada? Esse é o golpe crítico. É só uma só, velho. Muito bom também. Bom, não era pra matar as ovelhinhas, mas eu não tive escolha. Agora, o que que eu tenho que fazer aqui? Cara, essa terra toda aqui eu vou baixar, velho. Mas eu quero que a minha entrada, ela seja... Mas antes, deixa eu fazer um negocinho aqui, que eu tô vacilando aqui. Fazer água infinita aqui, ó. Que você põe uma água desse lado, outra água desse lado aqui. E você tem agora um negócio infinito de água. Galera, vocês sabiam que o meu canal lá no início tinha um outro nome? O quê? Puto? Puto, tutoriais? E só com a reação do Peter do Ei Nerd me fez trocar de nome e meu canal não para de crescer. E só com uma dica fez o meu canal crescer, imagina, com o curso inteiro. Galera, eu fiz e recomendo. Clica no link na descrição do vídeo se o seu sonho é igual o meu de viver de YouTube. Se eu conseguir, todo mundo consegue, velho. Então, bora lá. Tô com fome, tô com fome, tô com fome. Deixa eu ver se os bifes ficaram prontos. Ficaram, velho. Começo é comida, galera. Então, vocês estão vendo que a primeira coisa que eu fiz foi arrumar uma... Foi arrumar uma vila. Depois que eu arrumei a vila, eu peguei tudo que elas tinham de semente, né? Fazer uma minchadinha aqui, ó. Já vou pular água aqui e já passo aqui, ó. Agora que eu tenho isso aqui, olha o que eu posso fazer, ó. Eu vou plantar minhas batatas desse lado aqui, ó. E só deu pra plantar isso aqui de batata. Isso aqui eu vou plantar as cenouras. Só deu pra plantar isso aqui. E isso aqui as beterraba. Então, a primeira coisa que eu fiz foi já pegar o máximo de semente que eu podia pegar. E já comecei a plantar. Porque se eu planto isso aqui, aí pronto, ó. Agora é só ter paciência. Que agora eu já tenho minha plantação meio que infinita aqui, tá ligado? É só esperar. E aí o negócio vai se multiplicando. E aí agora, comida, é só esperar, véi. Porque o nosso problema real, véi, é isso, né? Nosso problema real é comida. No começo, no começo, véi. No comecinho é comida. É tudo, na verdade, né? Só não tem nada. Beleza, tá anoitecendo. Fez um buraco horrível ali. Ah, temos aqui... Acho que eu vou ter que fazer... Eu vou ter que fazer os pão aqui, véi. Senão eu não vou sobreviver, véi. Ó, já peguei trigo pra caramba. Mas em vez de fazer pão, vou fazer um outro negócio legal aqui. Lembra que tem ovelha pra caramba e tem muita vaca. Ih, deixa eu dormir, né? Ah, eu acho que eu peguei pedra o suficiente. Não peguei pedra o suficiente, véi. Eu vou pegar um pouquinho mais de pedra, porque eu quero fazer um negocinho legal já. Véi, se eu chegar aos 100 mil inscritos, eu vou derrubar essa montanha inteira aqui. Mas não chego não, jeito nenhum. Ninguém se inscreve no canal, véi. Pegando um pouquinho de material, porque eu vou fazer um negócio legal agora, daqui a pouco. 100 mil inscritos. Só hora que eu chegar com a plaquinha na mão escrita Grildor, aí eu derrubo essa montanha inteira, ó. Essa montanha é gigante, hein, véi. Ó, galera, olha a mágica agora, hein, véi. Nossa, mas tá feio o negócio aqui, né? Faz um baúzinho, só um mesmo. É dois, né? Já fez um, faz dois. E os ferros ali, eu peguei ferro o suficiente? Deixa eu ver se tem um ferro o suficiente aqui. Quatro, seis, seis. Ah, pra fazer o funil, consigo fazer um funil já, hein? Ó, que interessante. Tá, cava aqui, cava aqui. Bauzito, funilzito. Pedra, pedra, pedra. Aqui, eu vou só colocar uma pedra aqui, só pra gente usá-la como coisa, porque eu quero fazer um negócio assim. Eu quero fazer um negócio aqui, ó. Não vai dar, hein? Deixa eu ver. Pimba, 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 pimba. É isso ou eu tô errado? E atrás, vaquinha? Pego o trigo na mão. Vem vaquinha, vem vaquinha. Vaquinhas, vaquinhas. Tô com o triguinho na mão. Venha pra cá. Vem, 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 vem. Agora, agora, agora é só empurrar, ó. Só empurrar. Empurra. Uma caiu, hein? Vem outra, vem outra. Empurra, empurra. Cai, cai. Não cai. Caiu! Agora, o que que eu faço? Pego isso aqui, ó. Lembra aquela cerquinha? Pego a cerquinha. Põe a cerquinha aqui. Agora, isso aqui eu quebro. E agora, olha a mágica. Essa é a mágica da parada, ó. Você pega a água, ó. E você mira a água aqui embaixo, ó. Ó, 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 ó. Presta atenção. Pimba. Puta, errei, velho. Vira aqui, ó, ó. Aí, ó, elas ficam sambando, ó. Elas ficam meio que trocando de lugar, ó. Aí, eu pego o garotão aqui, ó. Ó, e eu faço assim, ó. Vamos fazer uma vaquinha e pronto. Em vez de você criar aquela cercona lá, pá, você faz isso aqui. Aí, depois, toda vez que eu matar elas, passar a faca, vai tudo cair aqui, ó. Maravilha. Feito, feito. Já não preciso mais nada. Agora, eu preciso fazer a mesma coisa com as ovelhas, tá ligado? As ovelhas... Não, com os porcos, na verdade. Com os porcos, é cenoura, né? Aliás, já tá crescendo ali, ó. Deixa eu dormir, né? Peraí. Cadê a escadinha? Por que a escadinha? Porque com a escadinha, a gente consegue abrir o baú aqui, ó. Aí, a gente faz a mesma coisa, só que a gente precisa de cenoura. Ah, não. Essa é do porco. Do porco que precisa de cenoura. A ovelha, não. A ovelha é trigo também. Tem ovelhinhas aqui, ó. Cai, cai, cai. É sério que você não vai cair, mano? Caiu. Uma caiu. Ó, já pega a outra aqui, ó. Caiu! Aí, pega a aguinha aqui. Opa, primeiro, põe a cerca aqui, né? Se a gente não pôr a cerca, galera, aí elas fogem, mano. Por isso, tem que botar a cerca aqui, ó. Colocou a cerca. Aí, põe a aguinha aqui, ó. Pra elas ficarem pulando. Ih! Mas é embaixo, viu? Aí, ó. Aí já alimenta elas também, ó. Pimba. Pimba. Já era. Temos aí uma farmzinha. Não é automática, mas já temos aí ovelha pra caramba. Dá pra fazer a mesma coisa com os porcos ali, ó. Tá vendo? Só que os porcos, a gente precisa de cenoura. Eu acho que a cenoura ainda não tá pronta. Ó, a beterraba já tá pronta. Batata já tá pronta. Ó, essa aqui é batata pronta, não é não? Acho que essa aqui é cenoura pronta também, hein? Deixa eu ver. Puta, não é, velho. Caramba. É ruim quando a gente erra, assim. Mas essa aqui tá pronta, certeza. Ó, a beterraba tá pronta. A beterraba já tá até pronta. Vou até comer a beterraba aqui, ó. Nossa, não me deu nada de comida, é isso? Já que a gente tem mais semeia de trigo, vamos... Mano, tá começando a ficar bonito. É... O quê? 50 minutos do jogo, velho? Já fiz bastante coisa. Ficou fazendo bastante progresso já. Agora eu vou dar uma mineradinha lá em cima. Eu sei que já tem ferro suficiente pra poder fazer uma picareta de ferro. Com uma picareta de ferro, a gente consegue minerar, sei lá, diamante, tá ligado? Cara, acho que eu vou ter que fazer uns pãozinhos aqui, velho. Não queria, mas vou ter que fazer. Tá anoitecendo já? Tá anoitecendo rápido, hein? Vamos caçar uns ferros lá na montanha? Olha uma esmeraldona brilhando ali, ó, pra gente. Olha, menininho. Já achamos esmeralda aqui, hein? Mais ferro. Cara, foi sorte até achar tanto ferro assim, velho. E carvão pra caramba também. Eu já vou dar uma boa minerada aqui. Olha isso aqui, ó. Esses são materiais importantes, mano. Tem muito carvão e, tipo, é meio que difícil. É que, assim, eu também que... Eu costumo fazer uma mina em vez de eu caçar as montanhas. E, realmente, as montanhas, elas têm mais carvão, têm mais essas coisas, né? Eu que... Eu que caço errado, né? Digamos assim. Mas, ó, as montanhas aqui em cima, tem muita coisa em cima. Legal, muita. Acho que eu vou arriscar um pouquinho. Ficar aqui um pouco em cima. Ou já vou dormir. Ó, foi aqui que a gente achou esmeralda, não foi? Olha aí, ó. Mais uma esmeralda. Mais esmeralda ali, hein? Olha, tem uns zumbizinhos ali. Caraca, tem muito carvão, velho. Que maravilha isso. Caraca, tem uma bruxa ali. Ih, velho. Não. Calma aí, gente. Tava brincando só. Caraca, com ferro já faz uma boa diferença, né? De minerar. É, galera. Acho que... Vocês viram que a gente tem um bom progresso aí. Pra quem sempre tá perdido no começo. Pra quem só quer buscar diamante e não sabe o que tá fazendo. Eu acho que com esse vídeo já deu pra ter uma noção que dá pra fazer muita coisa no primeiro dia sem diamante. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é isso. Procurar uma vila, pegar os alimentos que a vila tem, replantar, já fazer um negócio pra vocês fazerem comida. Porque é isso que tá faltando, tá ligado? É isso que... O jogo é de sobrevivência. Minecraft... Não é... É... Minecraft é survival, não é Minecraft diamante. Os caras já vão procurar diamante, velho, tá ligado? Sendo que não tem nem comida. Ó, olha o que a gente conseguiu aqui, ó. Ó, já temos mais. Ó, mais beterraba. Ó, cenourinha pronta. Ó, ó. Ó, patatinha pronta. Ó, o trigo. Nenhum trigo tá pronto ainda. Não tem problema, ó. A gente já conseguiu algumas coisinhas. Então, o que a gente faz com essa cenoura? A gente replanta, velho. Porque a gente... A gente tinha uma cenoura só. A gente vai replantar a cenoura, ó. Agora a gente tem quatro cenouras pra plantar. Dessas quatro, vai virar o quê? Três, seis, nove, quanto? Três, seis, nove, doze. Doze, velho. Entendeu? Aí das batatas, a mesma coisa. Ó, da batata, já planta. Já replanta, tá ligado? Pronto. Aí daqui a pouco tem mais batata, tem mais trigo. Pegue esse trigo aqui e vai alimentar suas vacas. Ó, já tamo com três vaconas ali, ó. Três vaconas. Vamos alimentar mais as vaquinhas aqui, ó. Daqui a pouco é quatro vacas. Vamos alimentar mais as ovelhas. Depois é mais ovelha ainda. E aí a gente vai... Passa a faca e a gente tem alimento. Agora, com alimento, não me preocupo mais. Quer dizer, ainda tem uma preocupação porque ainda não tem... Porque isso aqui é bem pouquinho, né? Eu vou expandir tudo isso aqui pra depois virar uma plantação legal. E agora, no próximo episódio, eu já vou fazer uma farm de village. Tá ligado? Ah, mas não dá pra fazer farm de village no começo. Lá a gente vai fazer uma farm de village. Só que eu preciso de quê? Preciso de vidro. De vidro, cama e lã. E da onde que eu vou arranjar a lã? Das ovelhas aqui, ó. E o vidro eu vou ter que achar alguma areia, algum lugar aí pra fazer vidro, véi. Eu não sei onde tem areia aqui perto, véi. Não sei não. Tem neve ali, ó. Mas, ó, tem areia ali, hein. Ó, já com aquelas areias dá pra fazer um vidrinho. A gente consegue fazer uma farm de village. Fez a farm de village, faz uma farm de ferro. Pá, mano, é muito fácil. Minecraft é fácil, cara. Sobreviver. É isso, galera. Me aguardem, então, na próxima live. Amanhã, mesmo horário. Tamo aí, hein, velho. E vai ter sério desse... Vai ter episódio editado. Vai ter uns negócios legais aí que eu tô fazendo aí. Fechou, galera? É isso aí. Muito obrigado por ter assistido. Valeu. E até a próxima. E fui! Fui! E aí